Bem pessoal, aqui a gente tem um Asus Core i7 completo, com placa de vídeo NVIDIA GeForce, 8 GB de memória, SSD de 256, câmera HDMI, Blu-ray, Bluetooth, o aparelho tem tudo, é completíssimo. Eu vou estar mostrando aqui no vídeo para vocês. Antes, deixa eu falar da promoção. Se você está precisando de um HD portátil de 750 GB, comprando o aparelho mais 2.000 ienes, você leva ele. Caso tenha interesse, é só avisar no ato da compra, eu vou deixar aí na descrição do produto. Então, vamos lá começar o vídeo. Primeiramente, eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte, testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando. Então, vamos lá para o vídeo. Vamos começar. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Core i7-2670QM, 2ª geração 2.20 com o Turbo Boss, 8 GB de memória DDR3, sistema 64 bits. Ele tem um SSD de 256 GB, mais gravador de Blu-ray. Eu vou dar a opção de troca por HD de disco, que eu vou deixar na descrição, caso o cliente queira, é só ele avisar no ato da compra. Se você não sabe a diferença de um SSD para um HD de disco, que eu estou deixando uma tag aí em cima, basta você clicar, ver, assistir e comprovar a diferença absurda que é um SSD comparado com um HD de disco, antes você está fazendo a escolha errada e se arrependendo. Tem dúvida? Não sabe o que é um SSD? Dê uma olhadinha no vídeo. Todos os drives estão instalados, está aqui ó, placa de vídeo NVIDIA, GeForce e placa Intel integrada. O gerenciador tudo funcionando normal. Além do idioma português, tem mais três idiomas instalados, patroca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Tem câmera embutida e microfone, tudo funcionando normal. Aqui está a bateria dele, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Olha só a rapidez. Bem rápido mesmo, graças ao SSD, e agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. A parte interna dele está bem conservada, não tem nenhum detalhe que eu possa aqui estar mostrando para você. O único detalhe é que eu tirei o adesivo, estava feio aqui e ficou só um pouquinho da marca, mas quase não dá para perceber. O teclado dele é novo, novinho, foi trocado, então você vai ver que não tem nenhuma marca, nem nada. E vamos ver agora a parte externa. A parte externa dele não tem também nenhum detalhe, que eu posso aqui estar mostrando. Ela já é detalhada, tudo testado, tudo funcionando. Aqui a gente tem gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, fone de ouvido, aqui na frente leitor de cartão de memória, USB 3.0, entrada de cabo de rede, saída HDMI, saída VGA e a entrada da fonte. Está aqui, eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. Acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas publicações e, claro, participa das promoções. Então é isso pessoal, obrigado por enquanto e até a próxima.